Após a segunda-feira ambiental de Americana, que reuniu um público de 10 mil pessoas no final de semana, as atividades da Semana do Meio Ambiente de Americana prosseguem com uma diversidade de ações na cidade. Nessa segunda-feira, Dia Mundial do Meio Ambiente, foi realizada à tarde um curso online, Conexão Ambiental para Educadores, Todos Multiplicadores, com aula no site da Prefeitura. Das sete da noite, às nove, tem a ação Todos pela Agricultura, com a inauguração de itens de sustentabilidade, tendas e palestras de horticultores na Casa de Agricultura. Na quarta-feira, das nove da manhã até meio-dia, haverá a ação Todos com a Pai, com visita guiada no Parque Ecológico e Jardim Botânico. Na quinta-feira, no mesmo período, será realizada a ação Todos na APAMA, Minicidade do Trânsito, palestra educativa sobre o trânsito e maus-tratos aos animais pela Guarda Municipal de Americana, na empresa UTGR Americana Ambiental, que fica na Estrada da Servidão, Fazenda Salto Grande, 1.200. Ainda dentro da programação do mês, será promovida a ação Todos Plantando, no dia 17 de junho, às nove da manhã, com um plantio de 100 mudas em área pública do bairro São Roque. Henrique Fernandes para a Rede Todo Dia.